Confrontos entre grupos armados em Trípoli, capital da Líbia, deixaram mais de 10 mortos e dezenas de feridos desde sexta-feira. Os conflitos aumentam os temores de uma nova guerra no país em crise política entre dois governos opositores e uma crise humanitária que já dura anos. Disparos e explosões foram ouvidos por toda a noite em vários bairros da cidade. Os confrontos geraram veículos incendiados e prédios com buracos de balas. Uma mesquita e uma clínica foram incendiadas. Dois governos disputam o poder desde março, um baseado em Trípoli, liderado por Abdelhamid de Beiba desde 2021, e outro sediado em Sirte, liderado por Fatih Bachaga. Bachaga considera que o executivo de Trípoli é ilegítimo e, desde que foi nomeado líder pelo parlamento em fevereiro, tenta sem sucesso entrar na capital. Recentemente, ameaçou recorrer à força. Ele é apoiado pelo poderoso marechal Khalifa Raftar, líder militar do leste da Líbia, cujas forças tentaram tomar Trípoli em 2019. De Beiba afirma que só vai entregar o poder a um governo eleito. A Líbia está em crise e registrou repetidos episódios de conflito armado por mais de uma década depois da queda do ditador Muammar Gaddafi em uma revolta apoiada pela OTAN em 2011. Desde então, o país teve uma dezena de governos e não conseguiu realizar eleições presidenciais. Tchau, 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 tchau.